Como um gato na noite Eu sigo os seus passos Seu rastro me leva a você Andando pela noite Eu sei, não sou o único Mas sei que pode ouvir os meus passos Meus rastros pela cidade Uma sombra me protege Posso sentir, você sente Preciso do seu toque essa noite Preciso de você Como eu preciso de você Preciso do seu toque essa noite Preciso de você Como eu preciso de você Na escuridão desse lugar Quebrando as regras Nesse silêncio que paira no ar Você se entrega E feito um gato na noite Eu vou sem direção Na solidão do luar Mas quando me olhas pela janela Em meus pensamentos eu vou te encontrar Preciso do seu toque essa noite E eu preciso de você Como eu preciso de você Preciso do seu toque essa noite Preciso de você Como eu preciso de você E eu preciso de você Preciso do seu toque essa noite 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 Preciso do seu toque essa noite